Sair de suas casas, abrigá-las, cuidar de medicamentos, de mantimentos, de colocar algumas em auxílio moradia e cuidar de religar os municípios. No caso, essa ponte que está interrompendo a ligação para Itambé, ainda hoje começa o serviço. Regularizar o abastecimento de energia, o distrito de Caricé ainda está sem energia, e aí é com a CELP. A chefe está entrando agora em trabalho com uma linha de alta tensão dela que foi atingida. E é seguir cuidando das pessoas e cuidando de restaurar os serviços básicos. O que você não está liberando é o município? Nós vamos sentar agora, hoje pela manhã já sentamos com o município, estamos apoiando com mantimentos, com tudo que a defesa civil do Estado tem para apoiar os municípios atingidos aqui do litoral norte.